Eu não tive um parceiro assim pra falar que eu tive uma dupla, eu e fulano, eu e ciclano. Sim, o meu maior parceiro dentro do campo, a verdade, foi a bola. Na época que eu jogava, assim, eu tinha muita marcação individual em cima de mim, né? Eu, por exemplo, era muito marcado individualmente. Eu fui marcado pelo Bolívar, eu fui marcado pelo Dema, eu fui marcado pelo Bernardes, eu fui marcado por um monte de gente, um monte de jogadores. O que eu tinha mais medo era o Pinheirense, que infelizmente veio a falecer, porque ele batia forte, batia forte, eu tinha medo de jogar contra ele. E eu não demonstrava o medo pra ele. Mas quando ele tinha marcado, quando jogava contra ele? Às entrevistas eu falo que eu tinha medo, mas eu nunca demonstrei medo pra ele, muito pelo contrário. Eu sempre disse e sempre dizia pra ele que eu ia quebrar ele, não que ele ia me quebrar. Mas no fundo, no fundo, eu tava com medo, velho, do caralho. E às vezes eu jogava um pouco longe dele. Foram três momentos, pra falar a verdade. De 90, que vai fazer 25 anos, que por sinal o Corinthians até hoje não deu um almoço pra nós. Sacanagem, não deram um almoço pra gente. Primeiro título, depois de 80 anos, hein. Foi os dois gols contra o Atlético que eu fiz. Se eu não tivesse feito, o Corinthians não passaria pra semifinal. Esse foi um momento, assim, muito fudido. Muito bom. Eu tomei bastante cerveja esse dia. E que foi o jogo mais fudido, pra falar a verdade. Eu fiz dois gols em menos de três minutos. E se eu não tivesse feito isso, o Corinthians não tinha sido campeão em 90. Aí depois, o outro jogo contra o Bahia. Foi um momento, assim, extraordinário. E o primeiro jogo, na quarta-feira à noite, que foi o primeiro gol do Wilson Mano 1x0. Acho que esses três momentos foram os melhores momentos que eu tive na minha vida. E depois o título veio em consequência disso, porque o São Paulo poderia estar jogando com a gente até hoje, que eles não iam ganhar da gente. Nós ganhamos do Atlético, nós ganhamos do Bahia e nós ganhamos do São Paulo. Pra ser campeão em 90. Então, contra o Bahia, foi quase a mesma coisa. Wagner Basile fez o gol no comecinho do jogo. O Ronaldo passou agora aqui, tomou um puta frango. Aí eu fui lá, aí eu bati o escanteio. O Gilson, o Giba, que Deus o tem, que faleceu. Desse time dois faleceram, que o Giba e o Jair, infelizmente. Aí cabeçou, a bola veio, o Wilson Mano bateu. O Paulo Rodrigues, volante, fez gol contra. E aí eu tinha batido tantas faltas, de todos os jeitos. Aí aos 37 eu fiz o gol de falta, 2x1. Aí o estádio veio ao delírio, assim. Foi uma loucura, foi uma loucura. Loucura, loucura, loucura. E aí nós jogamos pro empate lá em Salvador. Empatamos 0x0 e fomos pra final. Aí na final, ganhamos de jogo de 1x0 e nós ganhamos dois jogos. Primeiro jogo contra o São Paulo, pra ser os quatro. Mas aí o gol do Wilson Mano, eu bati a falta e ele fez o gol de joelho. No segundo jogo, eu comecei a jogar no meio campo. O Fabinho deu uma caneta no Ivan Zagueiro, cruzou. Tupanzinho entrou de carrinho e fez o gol no Zete. Porque o gol do Wilson Mano, do primeiro jogo, foi mais importante. Por quê? Porque o São Paulo já achava que ia ser campeão. Nós fizemos o gol no começo do jogo. Eles não conseguiram empatar o jogo. E o empate era nosso e ninguém ia ganhar da gente. Eu lembro que nem a faixa de campeão, a faixa de campeão, o Corinthians fez. Porque nem o Matheus e nem os dirigentes acreditavam na gente. Porque hoje, ou antes, as pessoas já faziam a faixa de campeão. Eles não tinham nem faixa de campeão pra dar pra nós. Porque eles não acreditavam na gente. Só nós acreditavam em nós mesmos. Todo mundo na vida sonha. O sonho é livre pra todo mundo. Tanto pro bem quanto pro mal. Eu sempre sonhei que eu ia ser alguém na vida. Eu só não sabia que eu ia ser ídolo do Corinthians. Eu nunca sonhei isso. Por causa disso que eu contei pra você e pras pessoas que estão assistindo agora, eu me tornei um dos maiores ídolos da história do Corinthians, cara. Isso não é pra qualquer um. Então, quando eu falo sobre isso, e é poucas vezes que eu falo sobre isso, porque eu não gosto de falar muito sobre isso, isso me traz emoções muito fortes. E que me transformaram na pessoa que eu sou. Porque se eu não tivesse conseguido esse êxito em relação a esses três jogos, ou esses três momentos que podem se transformar num só, eu estaria fodido. Eu não seria o que eu seria hoje. Esses três momentos foram uma coisa assim muito forte pra ter me transformado na pessoa que eu sou hoje. Não tô falando em termos de dinheiro, em termos de materiais, na pessoa mesmo, dentro de mim. Eu acho que eu tava reservado pra acontecer isso comigo. E isso me transformou numa pessoa melhor, me transformou numa pessoa... Apesar que eu sou um cara bem louco, mas primeiro porque eu gosto mais dos loucos. Eu não gosto de gente bonzinha. Eu não gosto de gente que sempre tá... Ah, tudo bem. Eu não gosto de gente assim. Eu detesto gente assim. Eu não suporto gente assim. Se eu não sou bom pra algumas pessoas, se eu não fui importante, também eu quero que se foda, porque também não me importo muito com isso. Mas tem um capítulo mesmo em qualquer livro do Corinthians. Qualquer um. Quem for escrever um livro hoje vai ter que falar de mim. Queira ou não queira. O cara gostando de mim ou não. Acho que eu marquei um território no esporte por isso. Foi a medalha do Joaquim Cruz, em 84, em Los Angeles. Porque eu chorei pra caramba de ver o Joaquim Cruz ganhando aquela medalha de Sebastião Cole, acho que era o cara fodido americano. Né? Inglês, era inglês. Inglês, americano, japonês, foda-se. É tudo a mesma coisa. O importante é que o Brasil ganhou. E o Joaquim Cruz, um cara saindo de Brasília, pobre, menino humilde, ganhou a medalha de ouro. E aí sabe o que ele teve que fazer? Morar nos Estados Unidos, porque aqui ninguém valorizou ele. Pô, esse é um país... Que país que é esse? Como diria... O menino da legião urbana lá, como chama lá? Renato Russo. Que país é esse, cara? Que um cara como o Joaquim Cruz ganhou uma medalha de ouro no 800 metros, nos Estados Unidos, e aí as pessoas não valorizam esse atleta como uma referência para as crianças aqui. Então, aquele, para mim, foi o maior momento, assim, que eu vi no esporte. Não foi nem campeão de... O título mundial de futebol, não. Foi o do Joaquim Cruz, para mim, em 84. e aí Legenda Adriana Zanotto